Como calcular a minha rescisão trabalhista? Essa pergunta a gente tem recebido muito aqui em nosso canal. Só que infelizmente não dá para a gente responder isso por aqui, porque são várias circunstâncias aí, data de entrada, data de início, tinha insalubridade, periculosidade, tem tantos detalhes que é impossível. A gente ia ficar aqui a vida inteira e não iríamos conseguir responder todo mundo. Então, para responder e para ajudar você que está tentando ter uma noção de quanto daria a sua rescisão trabalhista, a gente preparou esse vídeo e aqui na descrição deixamos um link para você baixar um arquivo em Excel. Ele está compactado, você vai baixar, descompactar, preencher suas informações e ele vai calcular para você quanto daria aproximadamente a sua rescisão. Não é um sistema exato, perfeito, mas ele vai conseguir te orientar e te dar uma noção de quanto você efetivamente teria direito na sua rescisão trabalhista. É esse o objetivo do vídeo. Espero te ajudar. Curta nosso canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos se essas informações forem úteis para você. A nossa intenção aqui é servir, ter utilidade para a sua vida prática. Essa é a nossa intenção aqui, é a nossa missão. Baixe o link e verifique se vai valer a pena e eu acredito que sim, as pessoas têm gostado e temos ajudado bastante gente com esse arquivo em Excel para calcular a sua rescisão trabalhista. É a maneira mais prática e mais viável de eu te ajudar com relação à sua rescisão trabalhista. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!